Quadrilha usou o avião da FAB para traficar 30 vezes, segundo informante da Polícia Federal. Confira essa história. Mesmo depois da prisão de um sargento da aeronáutica, a quadrilha que usou o avião da Força Aérea Brasileira para o tráfico de drogas continuou a atuar. É o que mostra o relatório da Polícia Federal obtido com exclusividade pelo Jornal da Band. Um colaborador ouvido pela Polícia Federal, que tem o nome mantido em sigilo, revelou que a quadrilha conseguiu mandar cocaína para a Europa em aviões da FAB por 30 vezes. A partir de 2013, em cada viagem, eram transportados, no mínimo, 10 quilos da droga. E você, o que pensa sobre isso?